Presidente e Organização Mulher Democrático, Rússu Comunidade Suculawala, Posto Administrativo Ueramera, Município Ueramera, Label Hiltam Partido Siranebe, Ucum, La Irresponsabilidade, Atuadia Povo Nemores. Assunto Né, Presidente e Organização Mulher Democrático, Elvina Souza de Carvalho, Ratoli, Rússina, Discurso Política e a Ámbito Consolidação na Reestrutura Partido Democrático Ia Suculawala, Posto Administrativo Ueramera, Município Ueramera, Sábado Semanacoto. Presidente e OEMD, Elvina Souza de Carvalho, Rateten, Label Hiltam Partido Siranebe, La Irresponsabilidade, Ucum, Tambatinang, Narukona, Povo Continua, Ia Situação Incerteza Política, Nelaran, La Ir Desenvolvimento Físico, No Circulação da Economia, Ia Railaran, Lalao. Mas não se cair Ucum, não se cair Ucum, mas se cair Ucum, não se cair Ucum, não se cair Ucum, e se cair Ucum, até o ponto das matemática, para tirar Ucum, Wh Grey, o tema da stealth atenção, nas outrasividades, interesse do povo, já port изmahe o junto, sem sim calhar-se eu, nas outras vezes trabalham, e todos participam em segرا, não se o dos mentiros Ali students, Até o tempo, eles falam fome elas, elas nãoham transmisados, e as perno-de-lossas, o peso mil officials. Eles liberam a decisão, flatten them Casore. E o espaço de lio, não se dizem que, Agora, há instabilidade política. Economia, a gente tem forte confiança. O governo não tem tanta confiança nesse povo, mas o povo tem um pouco de rodeio. O povo tem um tempo, mas tem um tempo. Há um pouco de trabalho, não é? Há um pouco de desenvolvimento. 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 O povo tem uma força e as pessoas que ficam em casa. Vice-presidente do Partido Democrático, Samuel Mendonça Teton, no Partido Nacional aprova o orçamento do Estado de R$ 1 bilhão em mais uma área de desenvolvimento físico. Para o governo de 2020 aprova a 1.4 bilhões. Há um pouco de desenvolvimento que ele opera um pouco de desenvolvimento. O governo de Hulma Caotão, companheiro general e outro governo, Você não vai ter 1.4 milhão. 1 milhão 400 milhões Usa a rota Agosto e setembro e outubro Eu não vou ter medo do primeiro ministro Em 2020 aprova Os an 1.4 Realidade, qual saída? Foi bem o que você se trata de saímo O que você está dizendo? O que você está dizendo? Os an 1.4 milhão Eu falo em 2021 Pelo Sane1 aprova 1.8 R$ 1.8 R$ 1.8 bilhão. O orçamento de verificativas aumentam de R$ 415.000.0 2 pontos naquilo. Tudo bom nas gó Bahia. Eu não vi aqui o governo do Sane que ticking com minha M3000 e deixá o governo lá. Atenção ao Sane lá não pelo Sane que o Sane bom na signa. Mas o Parlamento pode votar a favor do orçamento. Mas o Parlamento pode votar para o poder, para o país político, para os pésos políticos. E a gente vai votar a favor do orçamento. A gente vai votar a favor da sua parte. A gente vai votar a favor da sua parte. A gente vai votar o Partido Socialista. O único Partido Democrático. O único Partido Democrático. A gente vai votar a favor do orçamento. A gente vai votar a favor da sua parte. O único Partido Democrático. atubele Kairukun e atinan riunruar banulresintolu hudibele hadia economia e harai laran. Reportagem Lian Demokratiku